Neste vídeo de hoje eu vou compartilhar a tela do meu computador com você e vou provar pra você onde você pode conseguir produtos que custam menos de R$6 e vender por até R$79. Eu vou provar isso pra você, eu vou te mostrar meus resultados, na tela do meu computador eu vou mostrar tudo pra você e te mostrar o site onde você pode conseguir produtos assim e lucrar. Sem precisar ter estoque, sem precisar fazer dropshipping, eu vou mostrar pra você, vou revelar tudo passo a passo pra você, vou te mostrar resultados reais que a maioria dos gurus aí na internet não mostram pra você. Eu vou te mostrar vários desses produtos que eu vendo na internet já há quase 10 anos, funciona até hoje, até 2021. Eu vou provar isso pra você, então se você gosta desse assunto já fica ligado até o final desse vídeo. Se você não baixou o meu e-book grátis ainda, o link tá aparecendo aí pra você. Neste e-book aqui ó, eu estou ensinando você como criar fontes de renda através da internet, então se você é novo por aqui, baixa, vai lá no meu blog, informa lá o seu e-mail. Se não conseguir, comenta aqui que eu te mando o link também, o e-book ele é de graça, tá? E se você quiser aprender muito mais também, todos os links estão aqui na descrição. Ah, e se você é novo por aqui, neste canal nós falamos sobre e-commerce, marketing digital, formas reais de você ganhar dinheiro na internet. Honestamente, a gente não fala aqui sobre coisas que talvez vai dar certo, são coisas que de fato funcionam, onde você precisa obviamente trabalhar, colocar em prática, tá legal? Muito bem, então eu vou compartilhar a tela do meu computador com você já já, mas só pra você entender, o assunto aqui do vídeo de hoje eu vou falar com você sobre produtos licenciados. Tem alguns vídeos aqui no canal já falando sobre isso, mas neste vídeo de hoje eu vou te mostrar um site específico, onde você consegue mais de 10 mil produtos licenciados, e você consegue colocar a venda na internet, vender mais de uma vez esses mesmos produtos, que são os chamados aí PLR. Tem e-book, tem vídeo, tem software, tem várias coisas lá no site onde você pode estar tendo acesso imediatamente, vou te explicar já já. Então só pra você entender o que são produtos PLR, são produtos com direito de revenda, é um tipo de produto, geralmente digital, onde você compra e você pode revender esse produto, seja um e-book, seja uma série de vídeo-aulas, seja um software, seja um plugin, alguma coisa assim. Então você compra determinado produto e você adquire a licença daquele produto pra poder revender ele através da internet. Produtos assim, são os chamados produtos digitais, eles têm um alto lucro, porque você não precisa ter o estoque, você não precisa de toda a logística, não precisa comprar pra criar ali, estocar o produto em determinado local, são produtos digitais. Então eu vendo isso aí na internet já tá fazendo aí 9, 10 anos somente esses tipos de produtos, você pode criar o seu próprio produto também, mas eu vou mostrar pra você neste caso, pra você que não tem tempo de criar um produto do zero, eu vou te mostrar onde que você vai fazer isso e eu vou aqui mostrar pra você também alguns dos meus resultados. Ó, muita gente acha que isso é coisa do passado, que não dá certo, né, ou que só vende e-book que ensina a ganhar dinheiro na internet, ou que ensina uma lista de fornecedor. Não, olha só. Vou mostrar pra você, isso aqui é venda de agora, desse mês aqui, ó. Isso aqui é um e-book, já mostrei, já falei sobre esse meu produto aqui em outros vídeos aqui no canal, se você quiser ver depois você pode assistir com calma. Então aqui, ó, é um e-book onde eu ganho R$57, é um e-book aqui no nicho de música, né, sobre violoncelo. Então eu tô te mostrando aqui a venda, tô te mostrando o site, então é esse site aqui que eu utilizo pra vender. Mas tem mais, olha só, aqui você pode ver também, ó, um produto digital no nicho aqui de guia do tesouro direto, tá? Então você tá vendo aqui, com esse produto eu ganho R$26,49. Aqui você pode ver o site, que é um site como investir na poupança e tudo mais, então ali eu vou falando, descrevendo e encaminho a pessoa pra comprar um produto digital, né, que atualmente esse produto não é meu, é como afiliado, mas é um produto digital também. Mas olha só, aqui, ó, já é um site meu, que é um e-book sobre casamento, né, então aqui você pode ver, ó, no meu próprio e-mail, eu tô aqui, ó, no meu e-mail, conforme você pode ver, e aqui, ó, você pode visualizar a descrição, a venda ela foi pelo PayPal, você tá vendo aqui, ó, crise no casamento, item 009, e no caso aqui R$27,00. Mas olha só um outro exemplo, esse aqui é um site meu, né, nesse site aqui, eu tô divulgando aqui um e-book sobre violino, e aqui você pode ver também, no meu e-mail, um pagamento aqui pelo PagSeguro de R$44,00. Então já estou explicando aqui pra você, pra você entender que você não depende de plataforma de afiliado pra vender um produto que é seu, tá? Você pode vender no PagSeguro, no PayPal, vou te explicar isso aqui, tá? Então aqui você pode ver, ó, mais um exemplo, isso aqui é, são vendas, né, de produtos digitais também, no caso desse daqui, ó, é um kit, né, chamado Kit Dropship no Brasil, aqui você pode ver, tá, vou abrir aqui pra você ver, ó, tem várias, várias vendas aqui desse produto, se eu clicar aqui, ó, já aparece ali também a comissão, no caso R$52,00, e aqui é o site que eu utilizo, no caso aqui, tudo você tá vendo aqui, tá, é um site onde eu estou explicando como importar e etc. Então eu tô mostrando pra você aqui vários exemplos de produtos digitais, claro que eu estou mostrando exemplos aqui no geral, nichos diversos, pra você entender, eu vendo outros tipos de produtos assim também digitais, seja como afiliado, seja como produtor, mas eu estou mostrando pra você exemplos simples, ou seja, de e-books, né, no caso, somente esse exemplo aqui, ó, que eu mostrei pra você de como investir na poupança, que não é necessariamente um produto meu, isso aqui eu vendi como afiliado, como afiliado, conforme você pode ver, essa venda aqui. Então você pode vender, colocar o seu produto pra vender tanto na Hotmart, na Monetizze, na Idulz, na Bripe, na Kiwi, você pode colocar o botão do PagSeguro, do PayPal, tudo isso que eu mostrei pra você aqui, ó, mostrei pra você exemplo aqui do PagSeguro, te mostrei exemplo aqui da Hotmart, te mostrei exemplo aqui, ó, do PayPal, isso aqui é uma venda pelo PayPal, tá? Então você pode ver aqui, ó, obrigado por utilizar o PayPal, para consultar os detalhes da transação, acesse sua conta PayPal, então tá aqui. Então você viu que os ganhos aqui, eles variam, né, pode variar aí algo em torno de R$50, R$70, ó, por exemplo, se eu abrir aqui, ó, você pode mudar o preço também, né, se tiver vendas de afiliado, você ganha um pouco menos também. O meu objetivo aqui, nesse vídeo de hoje, é ajudar você que está começando agora, que quer trabalhar com esses tipos de produto, porque aqui no canal eu sempre falo, pessoal, né, quem me segue aqui mais tempo sabe disso, tá careca de eu escutar eu falar isso aqui, é importante você diversificar os seus ganhos, é claro, quando você está começando, você não vai expandir rapidamente assim, é algo que você vai desenvolvendo ao longo do tempo, porque se você está trabalhando pela internet, você está aprendendo isso, é bom você já entender logo no começo que existem várias formas de você ganhar dinheiro pela internet, formas honestas, eu não tô falando de esqueminhas, não tô falando de sisteminhas, tô falando coisas reais, porque se você tiver algum problema com uma das suas fontes de renda, inclusive foi assunto de um dos vídeos aqui no canal, onde eu falei que estava tendo problema ali com a minha inscrição estadual, estava sem vender já há mais de 30 dias, porque eu tive um problema na inscrição estadual, imagine só se eu dependesse somente disso, como que eu ia pagar funcionário, como que ia pagar minhas contas, ia ficar complicado, ia ter que mexer em dinheiro de investimento e tudo mais, então, quando a gente tem várias fontes de renda pela internet, você acaba ficando mais seguro, e como que você pode fazer isso? Através da venda de produtos digitais, e eu vou falar aqui pra você logo de cara, muita gente fala assim, ah, precisa ter uma grande audiência pra vender produtos assim, não, você só precisa estudar como que você faz isso daqui, você não vai ver, né, não tem nenhum vídeo aí na internet meu sendo autoridade ensinando a tocar algum instrumento, ou falando dicas de investimento, alguma coisa nesse sentido, você não vai encontrar absolutamente nada, eu mostrei pra você aqui alguns exemplos, mas eu tenho outros produtos também, o site que você vai utilizar pra conseguir esse tipo de produto que eu falei aqui no começo do vídeo, é este site aqui, ó, bestdelplr.com, tá aparecendo aqui pra você na edição do vídeo, tá? Este site aqui, bestdelplr.com, é um site muito legal, por quê? Neste site, você vai acessar aí, você pode traduzir aqui depois, ó, botão direito do mouse e traduzir para o português, você vai visualizar as informações aqui, aqui tem um vídeo explicando, você pode dar o play aqui, é que você vem aqui, ó, nessa engrenagenzinha, e vem na opção aqui de legendas, tá? Você vai ativar aqui, ó, inglês gerado automaticamente, você vai mudar a legenda aqui para português, ó, mas o vídeo, ele é bem explicativo, só de você ver as imagens você já entende, mas o mais importante que eu vou mostrar aqui pra você é essa parte aqui, ó, Aqui você já visualiza essa informação, você terá acesso instantâneo a mais de 10 mil produtos e poderá começar a baixar nossos produtos de altíssima qualidade em poucos minutos. Então, 1 dólar, se você acessar aqui, ó, a cotação do dólar de hoje, 1 dólar tá valendo aí algo em torno de 5 reais e 59 centavos, por isso o título do vídeo, obviamente, dependendo da época que você estará assistindo esse vídeo, pode ser que o dólar, né, ele esteja mais alto ou mais baixo, só pra deixar isso bem claro, esse valor de 5,59 que eu deixei aí, que eu estou falando, obviamente, é de acordo com a cotação do dólar de hoje. Então você paga, por exemplo, aqui, ó, fazendo a sua inscrição aqui no site, você vai clicar aqui nessa opção de se tornar membro e você tem acesso a todo o acervo aqui com mais de 10 mil produtos PLR. Então aqui mais abaixo você pode ver os produtos mais recentes. Aqui você tem, ó, produtos PLR que vão desde vídeos, tem aqui, ó, e-books, vários, ó, potência produtiva, alimentação, criptomoeda, exercícios, muita coisa aqui, ó. Então se você clicar aqui nas próximas páginas, você vai visualizar bastante informação aqui. Se você, olha só que interessante, aqui em cima, ó, em produtos, né, vou traduzir aqui de novo, ó, botão direito do mouse, traduzir para o português. Você clicando aqui, você vai visualizar aqui em cima, ó, produtos. Você vai encontrar, desde artigos, você que está trabalhando com o blog para divulgar o seu produto licenciado, seu produto PLR, você tem artigos que você, basta você copiar e colar lá no seu blog, alterar alguma coisa e já está praticamente pronto. Tem áudio, tem e-books, gráficos, plugins, WordPress, roteiro, programas, modelos, muita coisa que é legal, ó, vídeos. Vindo aqui nos e-books, ó, você vai acessar aqui, você pode ter uma ideia, traduzir aqui, você pode ter uma ideia de quantos, né, dos títulos que tem aqui disponíveis, ó. Tem aqui mais, ó, aqui, ó, 230 páginas. Vamos lá para a última página, ó. Você pode ver que tem assuntos diversos aqui. Você vai encontrar, desde falando dos próprios produtos PLR, você vai encontrar nichos aí de saúde, alimentação, sexualidade, muita coisa aqui nesse site. Aqui em cima, é importante você visualizar que também, se você clicar aqui, hospedagem grátis, você vai visualizar aqui algumas informações bem interessantes também. Se tornando membro aqui, né, nesse site, com um dólar, você tem a hospedagem grátis. Como membro, né, do site, você recebe uma conta de hospedagem profissional totalmente gratuída, desde que a sua assinatura no site continue. Então, você pode visualizar aqui, ó, todas essas informações. E o que é interessante aqui? Você que tem dificuldade, você que fala assim, ah, Rodrigo, eu tenho dificuldade nem seguindo uma videoaula, eu vou conseguir colocar em prática. Eu não quero se tornar aluno do Clube Sua Meta porque eu não quero aprender. Eu quero alguém que faça pra mim. Ou porque eu não vou com a sua cara, eu não quero comprar o seu treinamento aí, eu não quero fazer parte do Clube Sua Meta. Já que no Clube Sua Meta, tem um curso lá completo ensinando sobre PLR, mais de mil PLR lá, pra você trabalhar. Já tá tudo dentro do Clube Sua Meta. Mas é você que não quer fazer parte, você que não tem interesse por N motivos. Aqui, ó, se você visualizar nos termos aqui de hospedagem, você precisa ser o quê? Um membro, né, no caso, pra deixar bem claro, no primeiro mês aqui é um dólar. Então, se você entrou e ali você contratou o plano aqui de um dólar, que vai dar um pouco mais aí de cinco reais no primeiro mês. Então, no primeiro mês, esse valor aí de um dólar já está incluído aqui a hospedagem, ó. Você vai mandar pra eles aqui, vai mandar um ticket no suporte. Ó, tudo que você precisa fazer é abrir o ticket no suporte para solicitar a sua hospedagem gratuita e etc. E eles que vão fazer todo o procedimento. Eles que vão fazer o procedimento. Tudo que você precisa fazer o quê? É escolher um domínio, comprar um domínio pra criação do site. Assina aqui um plano de um dólar no primeiro mês. Vou explicar pra você mais detalhadamente aqui. E depois você vai continuar no site, vai fazer aqui o que precisa ser feito. Eles mesmo que vão instalar pra você aqui a hospedagem. Você pega o seu domínio que você comprou, aponta o domínio pra cá, instala o WordPress. E com o WordPress instalado, você vai começar a utilizar o plugin Elementor. Tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. Vou deixar aqui na descrição pra você assistir depois, tá legal? Se você clicar aqui em cima, ó, torne-se um membro, você vai ter acesso a essas informações que estão bem claras aqui, ó. Traduzir para o português. E aqui você vai visualizar. Basta um passo para baixar os mais de 10 mil produtos. Então aqui tá tudo bem claro, ó. No primeiro mês é um dólar, conforme você pode ver. Você, ah, eu quero ficar só um mês, só pra ter acesso a esses e-books aí. Não quero renovar, nem nada disso. Então, é um dólar, conforme você pode ver. Downloads ilimitados, suporte ilimitado, baixar novos produtos, sete dias de devolução aí, né, do dinheiro, caso você não goste. Tem aí a garantia. A hospedagem grátis SSD de 10 giga. Tudo isso aqui em um dólar. Você ficou lá um mês, tá completando um mês, quer continuar? O valor aqui, ó, você pode visualizar 9 dólares e 35 centos, né? Que vai dar aí mais ou menos, ó, a gente pegar aqui 9,35, né? Vamos pegar aqui 9,35. Vai dar algo em torno de 52 reais e 30 centavos. Ou seja, você paga 52 reais e 30 centavos, né? E você tem tudo isso aqui, ó, os downloads ilimitados, o suporte, etc. A hospedagem. Você já tem a hospedagem aqui. Então, tá tudo incluso aqui. Tem aqui o plano vitalício, né? Que é um pouco mais caro. Mas nesse aqui de 9,35 já é suficiente. Mas pra você que tá começando agora, vamos lá. Rodrigo, eu tô começando agora. Eu vi que é interessante vender produto digital, né? Ter os meus próprios produtos aí. Não quero ficar só trabalhando como afiliado. O que que eu preciso? Bom, se você vai utilizar essa estratégia aqui, você vai fazer o cadastro. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você vai clicar no link que tá na descrição. Vai ser direcionado pra essa tela e você vai iniciar nesse plano aqui. O pagamento é por PayPal. Então, tem a garantia. Se você não gostar, etc. É só bloquear o pagamento. O PayPal devolve o seu 1 dólar e pronto. Então, aqui você vai realizar o cadastro. Vai ter acesso. Depois, o que que você vai precisar? Você vai precisar de um domínio. Onde você vai comprar um domínio? Você pode comprar, por exemplo, na Goldetti ou na HostGator. Um domínio, ó. Se você clicar aqui, vamos abrir aqui o Google só pra você ver. Vamos colocar aqui a Goldetti, tá? Vai abrir aqui. Digitou errado ali, mas vai pro site certo mesmo aqui, ó. Ó, aqui no site oficial, se você visualizar aqui, ah, eu vou vender, Rodrigo, um e-book que eu achei interessante aqui de, sei lá, como fazer pipoca. Um exemplo. Vai clicar aqui, ó, em pesquisar. Espera aqui, ó. O domínio está disponível. No caso aqui, na Goldetti, você vai pagar R$19,99. Aqui é reais, tá? Então, você pagou mais ou menos ali R$6,00 pra fazer parte ali no site, ter acesso a todos esses e-books. Aqui você vai investir em um domínio de R$19,99. Se você for comprar na HostGator, pode comprar também na HostGator. É um pouco mais caro. Eu, Rodrigo, prefiro trabalhar com os domínios na HostGator. É porque é muitos anos que eu trabalho já com eles, né? Então, eu prefiro a HostGator. Se você quiser também, você pode comprar lá. É mais caro, mas eu acho o suporte mais interessante. Tem o chat ali, que atende a gente bem mais rápido. Eu acho melhor. Mas, o mais barato aqui, por exemplo, R$19,99 aqui na Goldetti, tá? Os e-books, muita gente tem esse tipo de dúvida. Rodrigo, legal. Me tornei membro. Eu vim aqui, ó, nos e-books. Tem mais de 10 mil e-books aqui. Como que eu vou descobrir aqui o melhor e-book? Como que eu vou traduzir? Eu não quero ter o trabalho de traduzir. Como que eu faço? A primeira coisa, questão de tradução. Pra você que não quer traduzir, não quer utilizar lá o Google Tradutor, não quer utilizar sites que traduzem os e-books, você pode acessar este site aqui, ó, 20pila.com.br. Aqui, por exemplo, você encontra o serviço aqui, ó, eu vou traduzir o seu e-book ou texto. Você vai pagar aqui algo em torno de R$20 a R$30. No caso aqui, se o seu e-book tiver menos de mil palavras, ó, comprar agora por R$20. Então, você vai acessar este site aqui, tá aparecendo aí pra você, 20pila.com.br. E como que você vai achar? Você vai digitar aqui, ó, traduzir e-book, dá enter, e ele vai mostrar pra você aqui, ó, os profissionais que tem, que fazem esse tipo de serviço aqui. Então, aqui, ó, tem esse aqui, ó, R$20, vai pelas avaliações aqui, né, veja os depoimentos, ó, gostei desse daqui, será que é confiável e tal? Você desce aqui, você vai visualizar a reputação, o que as pessoas estão falando. Então, pra traduzir, você vai utilizar algum freelancer que trabalha aqui neste site, 20pila.com.br. A partir do momento que você escolheu o produto ali, você já tem a sua hospedagem, você já instalou WordPress, está utilizando o plugin Elementor, criou sua página de vendas, você tem basicamente algumas opções. Pra você que quer deixar a entrega automática, você pode utilizar plataformas de afiliado. E existem várias plataformas de afiliado, e quando eu falo afiliado, não quer dizer que você necessariamente vai ter afiliados. Essas vendas aqui que eu mostrei pra vocês, a maioria não tem venda nenhuma de afiliado, muitos desses produtos, eles estão ocultos nas plataformas. Você pode fazer a mesma coisa também, escolher, selecionar os afiliados que você quer trabalhar, ou não aceitar nenhum afiliado também. Você pode cadastrar o seu produto, ou na Hotmart, na Eduz, na Monetize, na QE, entre outras plataformas que tem aí, pra que a entrega, ela fique automática. Você pode utilizar também o PagSeguro, o PayPal, e o Mercado Pago. Dessas que eu citei, elas não têm sistemas de afiliado, porque são sistemas de pagamento comuns. No Mercado Pago, dá pra você deixar no piloto automático, inclusive lá dentro do clube eu ensino isso. Então, tem várias plataformas, não tem como fazer um vídeo aqui mostrando cada uma delas, porque senão o vídeo fica muito longo, não é verdade? A partir do momento que você criou o seu site, o seu site ficou pronto, conforme eu mostrei pra você aqui, a pessoa que acessar aqui o seu site, ela vai clicar no botão, você vai colocar aqui um botão, por isso que é importante você ver o vídeo de criação de página, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, porque se não vai ficar um vídeo aqui de duas horas, não é interessante. O vídeo de criação de página tá na descrição desse vídeo aqui, só clicar aqui em mostrar mais aqui abaixo, tá? Então, quando a pessoa clicar aqui, por exemplo, você colocou lá o botão do PagSeguro, conforme eu coloquei aqui nesse site, ó. A pessoa clicou aqui, ó, ela vai dar um clique aqui, ela já é direcionada pra essa tela aqui do PagSeguro. Ela vai pagar aqui os R$37,00 e praticamente é lucro líquido. Se você utiliza aqui o PagSeguro, vai ser descontado algo em torno aí de 4,99% mais R$0,40 sobre cada venda. Se você utilizar o Mercado Pago, vai ser descontado algo em torno de 4,99, se eu não me engano, menos R$1,00, alguma coisa assim. Eu não lembro o valor exato agora, no próprio site do Mercado Pago você consegue ver essas informações. O PayPal, algo em torno de 6, alguma coisa, mais R$0,60 sobre cada venda que você fizer. Se você está vendendo como pessoa física, você não tem mais nenhum outro desconto. É lucro líquido. Tudo isso que eu mostrei pra você aqui, claro, se você for trabalhar com tráfego orgânico. Se você for trabalhar com tráfego pago, obviamente, você precisa ficar com o ROI positivo. Se você vai vender como empresa, você vai descontar 6% da nota fiscal, ok? Você que chegou até aqui, Rodrigo, eu entendi, mas e a parte de divulgação? Essa parte que eu acho mais difícil, onde eu posso vender o meu e-book? Bom, você vai ter que estudar sobre estratégias, vamos falar aqui de tráfego orgânico primeiro. Tráfego pago é aquela coisa, você cria anúncio no Facebook, no Instagram, no Google, e você vai levando tráfego. Criação de anúncio também no YouTube, e assim por diante. Mas quando nós falamos de tráfego orgânico, você vai trabalhar o SEO da página para que a sua página, ela seja encontrada no Google de maneira orgânica. Quando alguém, por exemplo, acessar aqui o Google, vamos pegar aqui a navegação anônima, você trabalhando no SEO, o seu site, ele será encontrado de maneira gratuita, vamos dizer assim. Então alguém, vamos dizer, vamos usar o exemplo do meu produto, que é o que eu estou mostrando aqui para você. Alguém foi lá no Google e colocou assim, como tocar violoncelo. Deu enter aqui, vai visualizar aqui alguns vídeos, olha só. E aqui na primeira página, já está aqui o meu site. Então eu estou mostrando aqui para você o meu site na primeira página do Google sem precisar pagar nenhum centavo para isso. Então às vezes a gente mostra ali, que nem eu mostrei aqui um ganho, deixa eu voltar aqui só para você ver. Ah, mostrei um ganho aqui de R$57. Aí algumas pessoas, elas falam assim, poxa, mas tem aí o anúncio, tem isso, tem aquilo. Não, eu não gastei mais nada. Esse R$57 foi descontado a taxa da Edu, que é menos de 10%, mais a nota fiscal, sobra praticamente aí ainda R$50 de lucro líquido para mim, porque eu estou utilizando uma estratégia orgânica, conforme você pode ver aqui. Eu estou utilizando o exemplo desse produto, algumas pessoas vão querer vender o mesmo produto também. Eu estou mostrando exemplo real, então você precisa aproveitar essa oportunidade, você que está vendo esse vídeo, e fazer da maneira correta. Ou seja, escolher um e-book diferente, pode ser um nicho de sexualidade, saúde, música, alimentação, ganhar dinheiro, investir dinheiro, etc. Tem vários outros assuntos que você pode tratar no site que eu mostrei para você ali, tem mais de 10 mil itens, mais de 10 mil e-books ali, que você pode fazer o download. E dentro do Clube Sua Meta, tem mais de mil e-books lá também, caso você tenha interesse em fazer parte. Então, quando alguém acessa aqui o Google, ele vai visualizar aqui o meu site. Eu vou ficar esperando somente essa estratégia aqui? Vou ficar dependendo somente dessas vendas que vão vir aqui do Google? Não. O que é importante você fazer? Você buscar outras formas. Você pode vender o seu e-book pela OLX, desativando a OLX Pay. Tem vídeo aqui no canal, esses dias, inclusive, que eu falei sobre isso. Você pode anunciar na OLX. Quando a pessoa te chamar, você vai mandar o link do seu site para ela. Nome do seu site, .com.br, a pessoa vai comprar diretamente lá pelo seu site e você ganha a sua comissão. Então, você pode utilizar a OLX para conseguir tráfego para o seu site. Você pode utilizar o Pinterest, você pode utilizar o YouTube fazendo vídeos sobre aquele assunto e deixando o link na descrição. Pode ser vídeos que não têm direito autoral, aqueles vídeos Creative Commons. Tem várias opções que você pode utilizar. Instagram, entre muitas outras. Se você não tem ideia nenhuma de divulgação, no meu e-book aqui, está aparecendo na tela para você, em algum lugar aqui, neste e-book eu estou explicando para você estratégias de divulgação. Na prática, o que eu faço, tá? Não é achismo, não é a talvez, será que estou mostrando para você no e-book para você ter uma noção. Você que é completamente leigo, né? Talvez se inscreveu aqui no canal só com pensamento em e-commerce. Eu estou mostrando para você uma mina de ouro, que você pode ganhar dinheiro através da internet. Mas é como eu sempre falo aqui, não basta você vir, criar o seu site, pronto, bonitinho, colocar lá o botão de pagamento e achar que vai sair venda. Você precisa trabalhar no tráfego do site, ok? E o tráfego você consegue de que forma? Basicamente, dessas formas que eu falei aqui para você e dessas formas que eu estou detalhando no meu e-book. Então, esse site que eu mostrei para você, ele está aqui disponível. Se você quiser aprender mais, lá dentro do Clube Sua Meta, eu estou detalhando isso desde o básico, desde a criação, como fazer o SEO, como ranquear o seu site no Google para que você possa vender o seu produto digital de maneira automática. Quando você coloca ele em uma plataforma, como a Hotmart, como a Eduz, como a Monetize, quando o cliente faz ali o pagamento, o envio do link é feito automaticamente. Então, 24 horas. Você pode estar dormindo, você pode estar viajando, pode estar de férias, pode estar onde for. Quando o cliente comprar, automaticamente vai chegar no e-mail dele o link de acesso, o link de download daquele e-book. Então, o seu único trabalho vai ser o quê? Montar o seu primeiro site, fazer, gerar tráfego para ele. A partir do momento que o seu site, ele começou a gerar vendas, você vai o quê? Você vai para o próximo produto. E assim, você vai criando uma rede de sites que vão vender para você automaticamente. Se você trabalhar certinho ali no SEO, no tráfego, nas estratégias de tráfego, de modo geral, vai ter sites que vão te gerar, né, produtos, né, de nichos diversos, esses produtos licenciados. Vai ter produtos que vão fazer 10 vendas no mês, outros vão fazer 5, outras vão fazer 30, outras até mais de 30, dependendo do nicho. Depende. Não é no primeiro nicho que você vai acertar. Quando eu comecei a vender produtos digitais na internet, eu montei o meu primeiro site, tudo certinho, em HTML, nem era o WordPress na época, levou 20 dias para eu fazer a primeira venda. Mas eu criava backlink todos os dias. Chegava no meu trabalho, eu já ia para o computador criar backlink. Quem trabalhou comigo sabe disso. Eu ficava lá no computador gerando backlink para o meu mini site. Então, levou 7, 20 dias para eu fazer a minha primeira venda. Isso já há muitos anos atrás. Depois que eu fiz a primeira venda, eu fui ajustando, eu fui melhorando o site e fui criando outros produtos, né, alguns de autoria própria minha, outros eu criei com outras pessoas, por exemplo, um nicho de música, tem um e-book que é de flauta, eu criei esse e-book com a minha esposa, porque eu entendo de música, né, comecei a estudar música em 1997, mas eu não entendo nada de flauta transversal. E a minha esposa, ela toca flauta transversal. Então, nós criamos junto. Esse produto é um produto digital, foi criado uma única vez, é um tipo de produto que não gera atualização, é diferente, por exemplo, de um curso de marketing digital, um curso de e-commerce, onde precisa ficar atualizando sempre. Determinados temas, você não precisa fazer nenhuma atualização. Você deixa o seu e-book prontinho e ele vai ficar sendo vendido ali por anos e anos na internet, sem que você precise alterar uma vírgula. Tá legal? Então, os sites que eu citei estão aqui na descrição. Se você quiser aprender mais, dentro do Clube Sua Meta, você tem todo esse passo a passo. Boas vendas, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!